Dia 13 de julho, no próximo sábado, a Prefeitura de Bom Jesus do Galho estará promovendo a reinauguração da Feira Livre. Nós estamos ao lado do Secretário de Agricultura, Samuel Pedro Lopes, e ele vai estar falando pra gente um pouquinho dessa reinauguração. Isso, a feira vai ser reinaugurada dia 13 de julho, né, essa feira, eu acredito, vai ser muito importante para o nosso município, porque o nosso município, 95% do nosso município é agrícola, né, então é uma coisa importante, muito importante mesmo. Nosso produtor, né, vamos dar essa força aí, vamos estar juntos, ver se nós reinauguramos a feira que a Secretaria de Agricultura dá força aos produtores pra nós estar juntos aí, fazer uma feira bem bonita, né, dia 13 agora. E quando surgiu a vontade de estar fazendo essa reinauguração da feira? Essa vontade nós já tem ela há bem tempo. Quando nós entrou, eu, nós fazendo ofício, né, pedindo algumas coisas, os deputados, o pessoal, né, lá em cima, nós mandamos uns ofícios e na época o nosso, o nosso, né, Pedro Leitão, ele era secretário de Agricultura do Estado. Por ser aqui da nossa região, eu senti assim mais vontade ainda de estar, né, encaminhando esses ofícios pra ele pedindo algum instrumento pra ele estar trabalhando, né, então é graças ao Pedro Leitão, é uma coisa muito, né, eu tenho, sempre falo uma gratidão muito grande que eu tenho por ele, por ter mandado pra nós um trator agrícola, né, com equipamentos, carreta, grade aradora e mandou um bujão de semi, kit de seminação, veio uma moto secreta zero quilômetro e veio esse kit de feira. Então, aí, a nossa vontade era grande fazer essa feira, de reinaugurar essa feira e com esse kit que ele mandou pra nós, deu a nós essa oportunidade de estar voltando a essa feira, né, a vontade nossa aí, a gente pôde tornar realidade, que Deus abençoa o ano, vai ser dia 3 de julho e gostaria muito até que o Pedro estivesse presente nessa reinauguração com nós lá, né. E quais as atrações que vão ter nessa reinauguração da feira? No dia 13, na reinauguração, nós colocamos todas, envolvemos todas as secretarias. A de saúde vai ter a barraca lá da Medino Pressão, Gricose, vai ter a barraca lá da Funasa, que faz parte da Dengue, né, vão ter essa barraca, vai ter o esporte, a secretaria de esporte, vai ter o pessoal lá na praça, né, com esporte, vai ter o turismo, vai ter, vai estar com atração lá. Então, graças a Deus, tá todo mundo envolvido, né, juntos, vai dar certinho. E quais são os parceiros para estar fazendo essa reinauguração da Feira Livre? Isso, nós temos os parceiros lá, que a gente trabalha com a gente lá em Maté, agradecer muito a Maté, as associações produtores rurais, né, que dão a maior força para a gente lá. E é isso aí, né, são os parceiros nossos que estão juntos lá. Então a gente abre um espaço para você estar fazendo o convite para a população, falando o dia, a hora, o local, tudo direitinho. Isso, eu quero convidar todos, todo o pessoal de Bom Jardim do Galho, a todos da zona rural, o pessoal de dentro da rua, para estar prestigiando o nosso produtor dia 13 de julho, 8 horas da manhã, lá na Praça Pá de Dionísio. Então é isso aí, gente, vamos valorizar o homem do campo, valorizar nosso povo. Venham todos participar, porque é gente nossa, é gente que produz, gente da nossa terra, que está junto com nós, vamos valorizar nosso povo. Vão todos participar, vão dar essa força para o nosso produtor, vão estar ajudando nós aí. Venham todos participar junto com a gente.